E gente, agora vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Caminhar! Venham conosco! Mais um dia que Deus nos permite! Vamos que vamos! Caminhar! Glória a Deus! Meu companheiro aqui, ó! Primeiramente Deus e meu filhinho! Bora aqui, Glória! Nome de Jesus! Gente, eu voltei pra colocar o casaco, viu? E o vento tá meio geladinho, aí é que esquentaram isso! E lá vamos nos nomes de Jesus! Paralí! Oh, por que duvida sobre as ondas do mar? Quando Cristo o caminho abre Quando força tu és Contra as ondas lutas Seu amor Ela te quer Revelar Então, gente, eu não posso gravar muito, não, tá, gente? Por cada... Como é que se diz? Do tempo, né? Dos vídeos que grava, né? Aí a memória tá muito cheia O celular Tá bom? Aí eu só posso gravar um pouquinho Viu, gente? Mas estamos aqui, ó, caminhando, tá certo? Então o vídeo de hoje vai ser mais curto, tá? O importante é que a gente estamos caminhando Ó Como tá maravilhoso O tempo Vamos apressar um pouquinho os pezinhos, filhinho O tempo Вы E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na frente me encontra até que eu possa, bem na glória, se alegra da vida. Aquele passarinho que tá ali. Tá? Tô tentando. Ah. Lonto. O gabonca saiu. Tchau. 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 Glória a Deus. Como é que a gente diz, meu filho? Obrigado. Obrigado, Senhor. Che pauzinha. Tchau. Ô, como tá o céu. Ô, Glória a Deus. Ali, gente, meu papai tá arrancando o capim, né? Pra dar os bichos pra comer As palhas de milho também E só alegria Meu paizão ali, ó E ó Como tá de nuvem, tá vendo? Pra querer chover E ó Vamos lá.